O Brasil, o povo brasileiro, com sua autoestima, ela é fada, com a democracia plena, crescendo e exuberando no mundo. Obrigada, Rio! Obrigada pela honra de estar aqui nessa noite, no maior Reveillon do mundo! O meu canto é do meu país, de cada pessoa. Eu quero ouvir vocês cantando essa canção, que é uma canção brasileira, de todas as cidades. Vocês! Acordem com a cidade! Eu vou andando perto pela cidade unida. Eu vou andando perto pela cidade unida. O toque do afixê e a força de onde vem, ninguém explica, porque Rio de Janeiro é unida. Porque a tua boa fé, eu vou andando perto pela cidade unida. O toque do afixê e a força de onde vem, ninguém explica, ela é unida. Verdadeiro amor, você vai onde eu vou. Verdadeiro amor, você vai onde eu vou. Não diga que não me quer, não diga que não quero mais. Eu sou silêncio da noite e o sol da manhã. Mil voltas o mundo tem, mas em um ponto final, eu sou o primeiro que canta, eu sou o Carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade sou eu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade Rio de Janeiro Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Me volta junto, Tim Mas nem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval O canto dessa cidade O canto dessa cidade O canto dessa cidade O canto dessa cidade O Rio de Janeiro O néu É um samba reggae A cor dessa cidade Canta O canto dessa cidade O que eu sou E um A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade O canto dessa cidade Que lindo É a vida Não diga que não me quer Não diga que não quero mais Eu sou o silêncio da noite O sol da brilha E volta a ser muito bem Mas nem o fundo final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval, Adidá O grupo de negrinho do samba O criador do samba reggae Vem, meninas Faz a frente comigo Vem cá Pé-da-teu Faça, vai, onde eu vou Acontece a cidade Os meninos da roda, que lindos Que charme do que te amei Afrolata, não diga que não me quer Essa turma do afro-regue Lá do vigário-geral Essa turma pacificadora e extraordinária Que reforça a paz no Rio Que integra a comunidade Essa gente rica De todas as favelas do Rio de Janeiro Salve a sua vela do Rio Salve a Rocinha Salve Vidigal Salve o vigário-geral Quiseram-nos nós Sermos ricos como eles Olha lá Acontece a cidade O banho garantido de Parintis Acontece a cidade Eles lá do Amazonas Que maravilha Essa mochão, Israel E agora Unidos a Tijuca Cada mundo junto aqui Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor O Brasil é terminar comigo A cor dessa cidade É o Brasil inteiro O canto dessa cidade Salve o Brasil Que é nossa cultura A cor dessa cidade O canto dessa cidade Dança! Eu peço o Brasil Ah, salve tudo Que esse ano novo seja maravilhoso pra nós A gente merece O Brasil merece muita felicidade Esse país é lindo É lindo É lindo É o melhor país do mundo Obrigada 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 a todos Por essa noite inesquecível Obrigada 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 Tchau! Agora, Maestro, vem falar essa multidão! Nós dois juntos! Um! Dois! Todas as percussões do Brasil juntas! Três! Tchau!